Dando continuidade, então, às palestras da Federação Espírita à parte de São Paulo. Então, vamos apresentar a palestrante Marosete, nossa amiga, companheira da casa há muito tempo. Aposentou-se como secretária executiva, foi professora e nasceu em Berço Espírito. Frequentou o Museu e a Biblioteca Espírita de São Paulo há mais de 15 anos e desejamos boa sorte na palestra. Vamos chamar também aqui, representando a mesa, a Amália, para fazer a leitura e, após a leitura, a nossa querida amiga também, Sílvia, para fazer a prece inicial. É o 171 Palavras de Mãe, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Vicante do Xavier e a assinatura de Emmanuel. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. João, capítulo 2, versículo 5. O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta da redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor e que não poderemos esquecer. Temos igualmente, no documento sagrado, reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança, sentimos-nos extenuados, desiludidos. Imploramos ternura maternal, e eis que Maria nos responde, fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo, e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhantes advertências de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o mestre nos disse. Vamos fazer nossa prece, então, após a preparação do livro pela malha. Senhor Deus, Pai amado, Jesus, querido Mestre, Maria, amorosa Mãe de Jesus, envolvidos que nos encontramos agora, neste momento, pelas bênçãos desta casa, vindas dos nossos irmãos do alto, que os nossos pensamentos, Pai, possam alcançar a espiritualidade maior através da palestra que a nossa querida irmã Mara vai nos trazer. Que ela seja abençoada em todas as suas palavras, inspirada, que nós também sejamos inspirados para que seja mais um aprendizado, mais um momento em que, nos recordando de Jesus, nos sentimos fortalecidos para seguirmos adiante em nossa jornada. Que a paz de Jesus envolva cada um de nós. E que essa linda doutrina, tão consoladora o espiritismo, que ele esteja dentro de nós, nos ensinando, e que ele possa chegar até tantas outras mentes, até nossos irmãos necessitados, trazendo o mesmo conforto que traz para cada um de nós. Obrigada, Pai, por essa oportunidade abençoada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. E antes de a gente começar, eu queria parabenizar todas as mães, encarnadas e desencarnadas. E eu recebi de uma amiga muito querida uma mensagem que ela mesma escreveu. Homenagem às mães, entidades abenegadas. Quantas vidas já vividas, quantas mães já nos embalaram. Mães tivemos, é lógico, em cada encarnação nossa. Mães de todas as raças, mães de vários pendores, mães de muitos falares, mães de diferentes afeições, mães de diversos procederes. Conhecemos a última mãe, embora distantes dela, talvez estejamos. Quem foi a nossa penúltima mãe? Estaremos ligados com nossas mães anteriores? Qual delas é a maior ligação de mãe? Quantas são nossas amigas? Quantas são nossas irmãs? Quantas são do nosso amor? O espírita deve homenagear mentalmente, com carinho, agradecimento e respeito a todas as mães que já teve. Em cada encarnação nossa, um ventre feminino acolheu-nos em gestação, dando-nos oportunidade na evolução. Agradecemos a todas as entidades que se dispuseram a encarnar como mulher para receber em seu regaço, a nós espíritos necessitados de abenegados corações que se dispusessem a nos acolher. Saudamos respeitosamente a todos os espíritos que foram mães, a todos que passaram pela experiência bendita de aninhar em si um ser material, campo de ensejo ao apromeiramento, sempre crescente em cada nova existência. Mães de hoje, mães de ontem, mães de outrora, recebam nossa prece que vibra em gratidão pelas oportunidades que tivemos. Jacira Cruz. E falando de mãe, coincidentemente, eu comecei o meu evangelho com a lição que a Amália acabou de ler. Nada é por acaso, né? Então, vamos lá. Na mensagem 171 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, Maria disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. João, capítulo 2, versículo 5. Maria é o anjo tutelar do cristianismo e, raras vezes, nós recorremos a ela. Nas bodas de Canã, quando Jesus enchia os jarros, os odres de vinho, Maria disse aos serventes, fazei tudo o que eles vos disser. Podemos aproveitar o que Maria disse para pensarmos, estamos fazendo tudo o que ele nos deixou? Ele deixou todos os ensinamentos, mas nós, na nossa pequenez, ainda não conseguimos entender o total desses ensinamentos. Vale como reflexão. É possível mudar? É possível mudar. É fácil? Não. Eu não tenho pretensão de ensinar nada para ninguém. eu tenho a intenção de que, juntos, nós possamos refletir sobre o tema de hoje, que é Renovando Atitudes com Jesus. Esse tema nos leva a pensar sobre o porquê das atitudes humanas, com a finalidade de entendermos os nossos comportamentos e, com isso, nos melhorarmos através da transformação ou da reconstrução interior. Então, vamos lá. No livro Paulo e Estevam, Saulo pergunta a Ananias o que precisaria fazer para poder difundir os ensinamentos do mestre o que Ananias responde, que ele, antes de tudo, deveria reunir todo o conhecimento no coração para que tudo fosse proveitoso. disse também que aquele que tivesse se enganado ou que guardasse alguma culpa teria necessidade de testemunhar no sofrimento próprio antes de ensinar, porque aqueles que nada passaram ou sofreram no caminho jamais serão bem compreendidos. Disse ainda, é preciso morrer para o mundo para que o Cristo viva em nós. só a dor nos ensina a sermos humanos. Na pergunta 909 do livro dos Espíritos, está lá, o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? A resposta é sim. E algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Quão pouco dentre vós fazem esforços? muda a tua forma de ver as coisas que as coisas mudam. Não é fácil, olha aí. Muda a tua forma de ver as coisas que as coisas mudam. Sócrates teria tomado a inscrição da entrada de Templo de Delfos como inspiração para construir sua filosofia. Conhece-te a ti mesmo. Será que a gente se conhece? Somos conscientes das nossas virtudes e defeitos? Temos mais defeitos do que virtudes. Mas somos conscientes? Enxergamos os nossos defeitos? A gente não enxerga e muita gente nem quer enxergar. Cada um sabe de si. Somos embriões do conhecimento, principalmente da espiritualidade. A doutrina espírita nos leva a fazer uma reflexão. Quem somos nós? Somos espíritos encarnados procurando evoluir espiritual, mental e intelectual, moral e intelectualmente. Nós precisamos aproveitar esta oportunidade quando? Agora. Nesta vida que já tivemos no despertar para a verdadeira vida que é no plano espiritual. Como conhecer-se? Reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelo esforço que realiza no domínio de suas más inclinações. Está no capítulo 17 do Evangelho. O que é o autoconhecimento? É o conhecimento de si mesmo, das próprias atitudes, sentimentos, pensamentos, escolhas e etc. A importância do autoconhecimento. São várias as formas de nos conhecermos. Através de nossas reações, temperamentos, nos mostramos no ambiente que vivemos. a maneira como reagimos aos inúmeros problemas externos no relacionamento social. Podemos concluir que a nossa existência é um processo contínuo de renovação de nossos próprios sentimentos e de nossa compreensão dos porquês, como eles surgem e como eles nos levam e como nos levam a agir. O quanto você se conhece? Muito? Pouco? A maior parte das pessoas acredita que se conhecem, mas, na verdade, não se conhecem. Será que a gente se ama? Cada qual se ama? Alguém já se olhou no espelho dentro dos próprios olhos e disse eu te amo? É difícil, porque a gente não se ama e muito menos se respeita. nós podemos mentir para o mundo, mas, para nós mesmos, nós não mentimos, porque nós nos conhecemos. E, muito menos, mentimos para o Pai Criador, porque Ele tudo vê e Ele tudo sabe. A autoanálise é um processo metódico e permanente de resultados diários e contínuos, pois vamos ao encontro de nós mesmos para descobrir o nosso terreno íntimo, cultivando-o, preparando-o para produzir bons frutos. Santo Agostinho interrogava sua própria consciência e, diariamente, examinava os seus atos, conhecendo que precisava melhorar, desenvolvendo a força interior para o seu aperfeiçoamento. A consciência é o campo a ser explorado e cultivado dela, arrancando as más tendências com o esforço da nossa vontade. santo Agostinho complementa perante a dúvida como julgar-se a si mesmo. Quando estiver indeciso quanto ao valor de vossas ações, perguntar como as qualificaria se tivesse sido praticadas por outra pessoa. Se perceberem outros, essa crítica não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa duas medidas para a justiça. não devemos e não podemos julgar nunca nada e ninguém. Essa é a verdade. Santo Agostinho fazia um checklist diário. Fazer uma análise diária é uma coisa insignificante para nós. Ao deitarmos, o que eu fiz? O que eu deixei de fazer? O que eu falei? O que eu deixei de falar? Poxa, eu não poderia ter falado aquela coisa, não poderia ter tido aquela atitude. Então, nada como chegar para uma pessoa e falar me desculpa, eu não tive intenção. Porque pedir perdão não é se humilhar. Pode ser perante os homens, mas perante Deus é uma atitude nobre. Pedir desculpas, pedir perdão é uma coisa muito boa perante o Pai Criador. Toda vez que nos comparamos a alguém, sofremos. Nós não podemos nos comparar com os outros, somos pessoas individuais, não é? Deve ter jeito. E, principalmente, se essas pessoas tiverem melhores condições que eu, aí eu sofro. E, quando eu me comparo a alguém, eu empobreço a minha capacidade. quando tivermos consciência da nossa deficiência, nós já estaremos avançando, porque já temos essa consciência. Já acordamos para isso. Quer dizer, eu sei que eu tenho esse determinado defeito que eu poderia mudar. Eu sou consciente disso, eu já estou avançando. Já tivemos um acordar para isso. para a nova identidade, temos que ter coragem para mudar. Não é fácil, não. Quando a gente já aprendeu alguma coisa do Evangelho de Jesus, aprendeu, entendeu, e temos atitudes diferentes por causa do que a sociedade vai pensar, aí cria uma angústia dentro de nós. e essa angústia é que vai nos mostrar o que a gente deve mudar. A doutrina espírita não impõe nada para ninguém, ela expõe, ela mostra o que deve ser feito. E aí, a escolha é nossa. Há muitas moradas na casa do meu pai. Além dessas moradas, que todos já estudamos no capítulo 3 do Evangelho segundo do Espiritismo, temos a nossa morada física, a casa onde moramos. Então, nós sabemos que existem mundos inferiores, aqueles que estão em construção, temos o mundo de expiação e provas, regeneração, felizes, celestes, e temos tantos, ou deve ter tantos outros mundos que a gente não tem a mínima capacidade de saber ainda. Eu acredito que deve ter muito mais mundo por aí que a gente não tem conhecimento. Mas nós temos também a nossa morada física. Onde fechamos a porta e temos aonde deitar a cabeça? Quando há tantos que não têm para onde ir. Pode ser casebre, pode ser ocupação, pode ser palacete, pode ser o que for. Quando ela está desarrumada, a gente arruma. Quando ela está suja, a gente limpa. Quando ela está feia, a gente pinta. Quando eu tenho um smart TV 50 polegadas a 500 reais em qualquer loja, a gente sai correndo para comprar. E é justo que a gente tenha, porque a gente ainda está no planeta Terra. Nós temos que ter conforto. Mas nós temos também a nossa morada, outras moradas, a morada mental, onde guardamos nossos hábitos do passado, renovamos nossa vontade e esforço no presente para chegarmos ao futuro com as metas atingidas. Isso está no mundo maior, que está assim. No subconsciente encontramos o reflexo que o automatismo é aquela coisa que a gente faz, nem pensa, faz. E a emoção formada pelos hábitos adquiridos, induzindo para o consciente o projeto das ideias que passando pelo crivo do nosso esforço e vontade, que vão consubstanciar em atitudes e palavras no rumo da perfeição ideal e metas ou no cativeiro das expiações dolorosas. Outra escolha nossa. Ou a gente se esforça ou a gente vai ter expiações dolorosas. Escolha nossa. E dá bem para perceber aqui o subconsciente que é o passado, o consciente presente que é o presente e o subconsciente que será a nossa meta no futuro. Como fazer essa importante renovação de atitudes na nossa casa íntima? Na nossa casa física, quando eu estrago o sofá, a gente vai numa loja e troca. Quando quebra a geladeira, a gente vai lá, joga fora, ou doa e compra outra. E na nossa casa íntima? É tirando tudo que acharmos de errado. Porque a gente sabe o que está errado. É que a gente não quer aceitar. Para o nosso crescimento espiritual. Estamos aqui no planeta para quê? Para crescer espiritualmente, moralmente, intelectualmente. Afinal, devemos ter um objetivo na vida. e ainda temos outra morada, a morada do coração. É nessa morada que a gente, que a nossa vida se complica. Se somos centelhas divinas, se o Pai fala conosco através do nosso coração, então, por que não limparmos essa casa para que, quando chegamos na parte espiritual, que é a nossa verdadeira casa, não chegamos melhores? e é aí que entram as nossas atitudes renovadas. Ah, não podemos esquecer também da reencarnação, que também é uma outra morada que o Pai nos permite de vir para cá. O que é renovar? Ação de fazer com que algo fique como novo, ato de se modificar algo ou alguma coisa para melhor. O que é atitude? É um método de procedimento que nos leva a um determinado comportamento. É um impulso que nos leva a tomar uma decisão e agir. De onde vêm nossas atitudes? Pode ter origens como cultural, familiar e pessoal. Trazemos múltiplos clichês mentais arquivados num inconsciente profundo, resultado de velhas recordações danosas herdadas das mais variadas épocas e existências. Trouxemos de reencarnações passadas. Sabe lá o que a gente aprontou das outras? Nessa a gente tem consciência, nas outras a gente não tem, não lembra. Valores morais. O espírito precisa renovar-se constantemente, fugir da rotina paralisante por meio da conquista de valores novos, intelectuais e morais, através do estudo e da prática do bem. se não cairá no desequilíbrio, na perturbação, na enfermidade. Allan Kardec. Somos instrumentos das forças com que nos sintonizamos, edificantes ou perturbadoras. Cada um emite com sentimentos raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, pensemos, o que eu assisto na televisão? Programas de ordem de violência, fofocas, meus afins estão lá. Naquilo que eu me afino, naquilo que eu assisto. O que eu leio? O que eu converso com os meus amigos? Qual é o nosso papo? Então, a gente tem que pensar todos esses detalhes do que nós estamos nos sintonizando. Certo? A vida é um eco. Se você não está gostando do que está recebendo, observe o que está emitindo. E a cada um, segundo as suas obras de Jesus Cristo. Bom, a vida te devolve o que você emite. É um baita de um bumerangue. Precisamos tomar com tudo, tomar cuidado com tudo. Por quê? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Se plantarmos batatas, colheremos batatas, não cenouras. Se plantarmos desavenças, colheremos desavenças. Se plantarmos amor, colheremos amor. Seja qual for, como diz a cada um, segundo as suas obras, seja qual for o problema que estivermos passando, seja qual for, de que ordem for, devemos perguntar o que o pai maior está querendo que eu aprenda com este problema. O que o pai maior está querendo que eu, está querendo me ensinar. julgamento. Tentar não julgar os outros de forma alguma. Antes disso, procuremos olhar para nós mesmos para descobrir o que temos dentro de nós. Somente poderemos nos reabilitar ou renovar até onde conseguimos nos perceber, nos entender. nós devemos sempre respeitar as opiniões alheias, mesmo discordando. Que é a opinião do outro. Né? Quando a gente vê um livro bonito, de capa dura, brilhante, a gente fala, nossa, que livro bonito, principalmente livro de criança, que custa caro para caramba. Quando a gente abre, tem três páginas lá dentro, com os bichinhos lá dentro e só. Mas é caro. Então, não tem conteúdo esse livro. Agora, quando a gente vê um livro de broxura, de papel pardo, a gente fala assim, ah, esse livro não deve ser legal. Pois é esse que é o legal. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo vem em broxura. E é esse que nos ajuda a nossa caminhada evolutiva. Então, é assim também com as pessoas. Quando a gente vê uma pessoa, o que que a gente enxerga? É o externo, a aparência ou é o conteúdo? Temos que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes a gente acha que pela aparência nós estamos, está bem e não está. Então, temos que sempre ter a nossa escolha, a gente escolhe. Deveres e responsabilidades. Nosso maior compromisso é desenvolver a nossa individualidade. Nascemos espíritos únicos, e assim seremos sempre. Devemos descobrir os nossos reais deveres. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo, primeiro e dos outros, em seguida. Nós somos responsáveis por tudo o que acontece em nossa vida. Tudo. Assumir nossas responsabilidades é um passo decisivo para a nossa maturidade espiritual. somos arquitetos do nosso destino. Nosso destino. é o que determina o nosso futuro. ser espírita é ser melhor hoje do que ontem e buscar amanhã ser melhor do que hoje. Procurar errar menos e acertar mais. Esforçar-se pelo domínio das más inclinações. Transformar-se moralmente. Perdoar, praticar a caridade e amar ao próximo como a si mesmo. Eu sou um espírito reencarnado. Certo? Estou aqui encarnado. Nesta encarnação, eu estou mara. Eu não sou mara. Na passada, eu posso ter sido Antónia ou Antónia. E na futura, posso ser Benedita ou Benedita. Nesta, eu estou mara. Então, eu pergunto, estamos espíritas ou somos espíritas? Entramos para o espiritismo ou deixamos o espiritismo entrar em nós? Eu conheço uma pessoa que é judia, que aceita Jesus como um grande profeta. E que ela tem um comportamento melhor do que qualquer católico evangélico e espírita. Porque não adianta bater no vale, o que vale não é bater no peito, e sim ter atitudes cristãs. e ela não é cristã. E ela tem atitudes melhores do que muita gente. Tem pessoas que entram para o espiritismo e já se sentem santificadas. Entram para o espiritismo, eu sou santa. Virei santa porque eu sou pura, porque eu sou ótima, por ter tarefas, por proferir palestras, por fazer parte da diretoria. Só que eles esquecem que quanto mais tarefa a gente tem, mais dívida contraída para ser ressarcida. Quanto mais nos aplaudimos, mais oportunidade nós temos de perder a nossa reencarnação por falta de humildade e por falta de modéstia. Então, nós temos que ficar muito atentos às nossas palavras e fazer as nossas atitudes. Como poderemos amar ao próximo se a gente não se ama o suficiente? Pode uma pessoa que é amarga, mal amada e frustrada amar ao próximo? Pode uma pessoa que não tem conhecimento de nada da vida amar alguém? é difícil. Então, uma pessoa orgulhosa, amar ao próximo, até pode. Quando uma pessoa é diabética, que come doce, que come massa e não pode comer, ela está se amando? Ela está se respeitando? Quando uma pessoa tem pressão alta, tem problema de colesterol alto e come tudo que vem na frente, quando a pessoa não pode fumar e fuma, estão se respeitando? Estão se amando? Quando a gente se amar e se respeitar dos nossos limites, porque nós temos limites entre exercício, comida, na idade, aí nós poderemos começar a aprender a amar ao próximo para depois chegar e amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu preciso, primeiro, primeiro, eu preciso me amar, me respeitar, me entender para depois eu começar a enxergar o meu próximo. É transformar o homem velho no homem novo. É trocar atitudes erradas por atitudes corretas, erros por acertos. Fazer o melhor que fomos capazes sempre pensando no bem maior. É se perguntar todos os dias, fui o melhor que pude. Reflexo do interesse pessoal, acumulado há milênios com a força descomunal, esse reflexo nos dirige ao ponto da maioria das nossas escolhas serem tomadas pelo processo de automatismo, que é a ausência da vontade própria, aquilo que a gente traz de reencarnações passadas. Vejamos alguns casos. Quando temos o interesse pessoal contrariado, nós magoamos. quando feridos, penetramos no melindre. Quando ameaçados, tombamos na insegurança. Quando traídos, caímos na revolta. Quando lesados, inclinamos para o revide. Podemos mudar este quadro, mas é preciso ter determinação diante de nós mesmos e ter compreensão e respeito para com o nosso próximo. O desenvolvimento de novos hábitos constitui a terapêutica para nossos impulsos egoístas. Determinação é decisão. Compreender é perceber, aprender algo intelectualmente. Respeito, sentimento que leva alguém a tratar o outro ou alguma coisa com grande atenção, profunda diferença, consideração e reverência. mesmo porque o nosso espaço termina onde começa o do outro. Nós não podemos invadir nunca. Respeito é bom e todo mundo gosta. Eu gosto. Vejamos alguns exemplos. O treino da indulgência, o aprendizado de fazer ouvir, o cultivo do respeito à vida alheia, a cautela no uso das boas palavras dirigidas ao próximo, a sensibilidade para com os dramas humanos, as atitudes de solidariedade efetiva e renovadora e etc. Dessa forma, nós criamos novos reflexos, as do interesse universal. O processo de renovação de atitudes inicia-se pela educação dos nossos sentimentos. Ponto comum no trabalho de nos tornarmos melhores e mais iluminados. Educação é trazer à luz uma ideia, vem do latim educare, que significa levar para fora, fazer sair, extrair, tirar, de dentro para fora. Filosoficamente, é fazer a ideia passar da potência ao ato, da virtualidade à realidade. À luz dos conceitos espíritas, educar é ir de encontro às origens da perfeição que se encontram desenvolvidas na alma desde a sua criação. Como educar nossos sentimentos? Primeiro passo, nos questionamos. Com que intenção pratiquei ou disse algo a alguém? Qual sentimento estava por trás daquele acontecimento? o que nos impulsionou nessa ou naquela situação? Então, ele veio e disse, está em Mateus capítulo 9, 16 e 17, já é hora de servir, indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos e quando viu que o medo afligia os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes e só disse, confiem e vão. Confiar é uma palavra que eu acho muito importante para a gente, confiar sempre. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos e assim ambos se conservam. O Evangelho para ser integralmente entendido e vivenciado requer rompimento com os antigos padrões comportamentais assimilados ao longo das experiências reencarnatórias aqui representados pelos símbolos veste velha e odres velhos. Quem deseja realizar mudanças de comportamento priorizando a própria melhoria espiritual deve estar consciente de que a transformação precisa correr sob novas bases. Se educar, se reformar, renovando atitudes. Os quatro pilares da educação para o século XXI. Aprender a aprender. Aprender a aprender indica o interesse à abertura para o conhecimento que verdadeiramente liberta da ignorância. É aquela coisa, observar o comportamento do outro e observar o nosso comportamento. Se o outro tiver um comportamento contrário aos ensinamentos de Jesus, é não fazer o que o outro fez ou faz. Aprender a fazer, mostrar a coragem de executar, de correr riscos, de errar mesmo na busca de aceitar. É correr atrás do aprendizado e pôr a mão na massa. Trabalhar. Aprender a conviver traz o desafio da convivência que apresenta o respeito a todos e o exercício de fraternidade como caminho do entendimento. Respeitar todas as diferenças, respeitando o próximo e suas escolhas. Exemplo, preconceito, que é uma coisa que a gente não poderá ter, não deverá. Aprender a ser, que talvez seja o mais importante por apontar o papel do cidadão e o objetivo de viver. Esse é difícil, esse é mais difícil, porque é difícil manter a postura diante de tanta hipocrisia e falsidade. Mas a gente tem que aprender. E aprender a ser e não ter. Não está aí, mas eu acrescentei. Renovando atitudes é um processo contínuo de autoconhecimento, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos da nossa existência. é a transformação do homem velho carregado de tendências e erros seculares no homem novo atuante na implantação dos ensinamentos do divino mestre dentro e fora de si. É um meio de darmos nova direção aos valores que já possuímos e corrigir deficiências cujas raízes ignoramos ou não temos motivação para mudar. É a aquisição da consciência de si para aprender a ser, a existir, a se realizar como criatura divina que somos. Maturidade não significa o quanto você viveu, significa o quanto você aprendeu. Repare seus erros antes de corrigir os alheios. Chico Xavier. Conheça a verdade e ela te libertará, disse Jesus. O conhecer-se é o próprio processo de autoconscientização, de reconhecimento de nossas limitações e dos perigos que estamos sujeitos no campo das experiências corpóreas. É ponderar sempre, é refletir sobre os riscos que podem comprometer nossa caminhada evolutiva, tomando decisões, definindo rumos, dando testemunhos. Dever. Uma das melhores diretrizes para atingirmos nossa evolução nos é oferecida por Allan Kardec. O dever começa precisamente no momento em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo e termina no limite e que não gostarias para vós mesmos. Está no Evangelho do capítulo 17. Renovação. O primeiro passo para a renovação é a vontade de melhorar moralmente. Vontade é a disposição, a força interior, a coragem que nos impulsiona a conquistarmos o que desejamos. No capítulo 19 do Evangelho Segundo Espiritismo, que a fé transporta montanhas, no item 12, nós temos lá a vontade de querer. Então, assim, eu quero parar de fumar. Então, se eu quiser realmente, dentro de mim, eu paro. agora, se eu falar da boca para fora, não. Então, em tudo na vida, eu quero ter progresso, mas eu tenho que lutar por isso também. E para largar de fumar, também tem que lutar muito. Então, o querer está dentro de nós. É só a gente deixar esse querer vir para fora. Sabe? Alimentar esse querer no sentido de melhora. Eu quero renovar minhas atitudes. Eu quero me melhorar. eu quero, eu quero. Então, eu quero entender o evangelho. E a gente consegue. O segundo passo é a observação e a identificação do que se passa dentro de nós. A atração plena. O terceiro e mais importante dos passos é a ação, a prática, a atitude. Transformação. Algumas mudanças são necessárias. Não é ser contra nós. e se nos aceitarmos como somos. Não nos reprimindo e se nos educando. Não é exterminar o mal em nós e se fortalecer o bem que está adormecido na consciência, aprendendo a dar ouvidos ao bem divino que está no nosso interior. Procurar cada dia fazer algo mais pelo bem de nós próprios e do próximo. Não destruir ou aniquilar o homem velho e se transformar e aperfeiçoar a nossa natureza. Não desprezando o passado e se nos harmonizando com o mesmo. Desenvolver o auto-amor é a medida moral de paz conosco mesmo em favor dos objetivos maiores que almejamos. Quando começarmos a cirurgia moral em nós mesmos, vamos fazer em silêncio, acumulando forças para o grande trabalho de evolução. é benção de Deus nas linhas do tempo à maturidade do espírito. O processo de renovar atitudes é, por certo, demorado e delicado. Necessita de determinação e interesse permanente daquele que o abraça para que alcance bons frutos. O saldo positivo exige exercício de paciência, tolerância, desprendimento, perdão, compreensão e amor nas relações humanas. Divido tudo que nós fizemos em vidas passadas, pela nossa ignorância das leis divinas, porque se fizermos, fizemos por ignorância, porque se soubéssemos das leis, não teríamos feito. Então, nós temos enfrentado muitas calúnias e muitas ofensas, e com isso a gente se magoa. Essa mágoa caminha conosco de manhã, de tarde e de noite. ainda é difícil para nós perdoarmos. Esquecer, a gente não esquece. Se alguém falar que esqueceu, ou está com Alzheimer, ou tem algum outro problema, porque não esquece. Mas a gente, mas na questão, a gente procura relevar tudo, mas na questão 886 do livro dos espíritos, nós encontramos uma resposta que poderá nos facilitar o entendimento. Vai ficar mais fácil para a gente. Os espíritos responderam, perdão das ofensas, mas em nenhum lugar está a perdão dos ofensores. Olha que legal. mas a diferença sutil está na dolorosa coragem de anular em si mesmo o aborrecimento da ofensa, independentemente do ofensor. Vou ler outra vez. A diferença sutil está na dolorosa coragem de anular em si mesmo o aborrecimento da ofensa, independentemente do ofensor. Então, o perdão das ofensas é atestado de saúde espiritual e auto-amor. Então, não acumular rancor e ódio por essas pessoas, mesmo porque cada um dá o que tem e cada um fala o que está cheio o coração. Então, vamos ver como nós podemos tratar essas pessoas. Pergunto, pode uma criança de dois anos falar inglês, finlandês, chinês, japonês? corretamente, eu acho um pouco impossível. Então, pode uma pessoa que não teve despertar para a espiritualidade, não conhece nada, fazer algo assim nobre? Se tiver grana, até pode, mas ele vai querer sair na mídia. Então, já não é tão nobre, porque ele está querendo aplausos. Então, como nós vamos reconhecer esses irmãos na caminhada? Vamos reconhecer um espírito infantil, uma alma infantil, ou uma alma doente? E como nós tratamos de uma criança e de um doente? Com amor e carinho. Então, eu repito, cada um dá o que tem. Nós tratamos da maneira que nós temos conhecimento. Então, se é assim, vamos tratá-los como um espírito infantil ou como um espírito doente. Lapidar os próprios sentimentos é tarefa árdua, principalmente para o encarnado que não os tem em relativo desenvolvimento, nem tampouco em contínuo exercício. Renovar atitudes sem amor no coração é uma falsidade. Aprender a cultivá-la verdadeiramente é um exercício significativo de desapego e submissão a Deus. Medite, consente-se, leia o Evangelho, tire alguns minutos de seu dia para unir-se ao Criador. Aí eu pergunto, quando abrimos os olhos esta manhã, qual foi o nosso primeiro pensamento? Cada um sabe o seu. Mas, se o Pai Maior não tivesse permitido que nós abríssemos os olhos, não estaríamos todos aqui hoje reunidos. viemos andando, estamos falando, estamos enxergando, estamos ouvindo, estamos respirando. E nós, no nosso automatismo, esquecemos de agradecer tudo isso, que é uma coisa que nós temos que agradecer sempre. Como podemos renovar as atitudes, segundo o Divaldo Franco, em uma de suas palestras? Anote os erros que você já tem e já percebe, faça uma lista. Aquele que se julga infalível está bem próximo de cometer uma falha. Escolha um desses erros para trabalhar durante a semana e vá combatendo um a um até que não mais existam e você possa enxergar outros. Quando eu fazia evangelização, não, que eu estudava evangelho, na Federação Espírita de São Paulo, na FESP, a dona Carme, que era a nossa mãezinha, que a gente chamava de mãezinha, e o senhor Luiz, que era o paizinho, eles falavam assim, escreva numa caderneta preta todos os seus, o que vocês acham que vocês têm de defeito e as suas virtudes. Lógico que nas virtudes não tinha nenhuma, se tinha uma ou duas ou nem isso, mas nos defeitos tinha bastante e a gente tinha que fazer isso lá, em 1976, a gente tinha que fazer isso porque na próxima semana eles iam perguntar se a gente tinha feito esse exercício que Divaldo está falando aqui. Então, é uma coisa boa para a gente fazer, escrever no caderninho o que a gente precisaria mudar. O egoísmo, por seu lado, é a raiz de todos os males morais, fonte de todos os desvios e vícios de comportamento, causa primária das suas tendências negativas de toda ordem, porque ele é a negativa do mandamento maior, amará Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Egoísmo é o maior culpado da nossa ignorância e da nossa não evolução. Eu falo que o egoísmo é casado com a vaidade que tem um filho mal criado chamado orgulho. Família complicada que não nos deixa evoluir. É uma famalinha bem, sabe? Então, eu vou dar um exemplozinho assim. Um exemplo. Estamos numa clínica de fisioterapia fazendo uma sessão de acupuntura. Nossos pensamentos fluem. Então, vamos pensar o que eu vou fazer depois da aplicação, preciso passar no banco, qual comida que eu vou fazer, ou fazemos uma prece para que o plano espiritual possa nos ajudar a melhorarmos, já que estamos fazendo um tratamento. Fazemos só para nós? Então, assim, se estamos preocupados com algo, o tratamento não vai fazer efeito porque a gente tem que relaxar. Se fizermos uma prece e fizermos só para nós, nós mostramos quanto nós somos egoístas, porque lá deve ter no mínimo umas 50, 60 pessoas fazendo fisioterapia junto com a gente. Se nós ampliarmos essa oração para todos que estão presentes, então, nós seremos solidários. Isso para que que é? Temos que deixar o eu e o meu para começarmos a usar o nosso e o nosso. Isso em tudo na vida. Isso é um exemplo que cada um vai fazer o seu exemplo. O egoísmo e o orgulho vêm do ego e ego inflado é triste, gente, é muito ruim. o que nós possuímos e o que nós levamos quando aqui partimos? Nada que seja para o uso do corpo, a não ser a roupa. Se fôssemos judeus, iríamos dentro de um lençol, porque eles são enterrados com um lençol. Mas não somos judeus nessa encarnação, não. Mas tudo que seja para, vamos levar tudo que seja para o uso da alma, que é a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. todo o material fica. O nosso corpo está aqui hoje porque nós precisamos dele para aqui estarmos no planeta Terra. Quando daqui partimos, nós vamos levar o que nós fizemos de bom, o que fizemos de ruim, o que aprendemos e o que deixamos de aprender. Então, cada um, nós estamos refletindo, não é? Não existe morte ou extinção e sim transformação. Jamais devemos matar o homem velho e sim conquistá-lo, renová-lo, educá-lo. Os obreiros do Senhor, no capítulo 20 do item 5, está escrito, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Bem-aventurados serão os que houveram trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro motivo senão a caridade. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor ao chegar encontre acabada a obra por quanto o Senhor lhes dirá. Vinde a mim vós que sois bons servidores, vós que soubeste impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias a fim de que daí não viesse dano para a obra. Compete-nos o dever de executar este projeto, dever individual, responsabilidade única de cada um. Fomos criados por Deus para sermos felizes e nos tornarmos cooperadores da criação divina como Jesus o é. A escolha é nossa. Jesus nos convida a uma proposta de renovação espiritual com relação à aquisição de virtudes, base do processo da melhoria e melhoria do ser humano. Ao invés da escuridão, optemos pela luz interior. Nada nesta vida é por acaso, absolutamente nada. Por isso, temos que nos preocupar em fazer a nossa parte da melhor maneira possível. A vida nem sempre segue a nossa vontade, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Chico Xavier. Só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Sócrates. E, antes de terminar, eu tirei de três livros três citações muito boas para esse tipo de palestra. No livro Reforma Íntima Sem Martírio, de Hermann Cidefaux, na página 252, Maria Modesto, Euripes Bassanufo e a irmã Cidefaux fizeram uma reunião e o professor Cícero Pereira fez uma palestra para mil formadores de opiniões encarnados, sendo eles jornalistas, palestrantes, diretores, professores, tarefeiros, tudo ligado à parte espírita. E eles, durante a... É legal, é muito longo, mas eu vou ler só um pedaço. Então, é assim, eles, quando começaram, quando o professor Cícero começou a falar, muitos começaram a levantar para ir embora. Como eles foram levados pelos seus mentores, eles chegavam lá e faziam ele sentar outra vez e escutar, porque eles estavam precisando escutar o que ele queria falar. Então, umas poucas coisas que eu peguei. nós espíritas, não generalizando, nunca tivemos tempo para uma conversa amiga. Isso é uma grande verdade. Se alguém está com alguma dificuldade ou doença, raros são os que ligam perguntando se precisa de alguma coisa. Muitas vezes, esse ligar já faz com que a pessoa se sinta acolhida, amada, porque somos todos carentes de afeto. Tem espíritas que gostam mais das dependências e dos objetos da casa espírita do que das pessoas que lá trabalham. Vê sempre o defeito alheio como se ele próprio não os tivesse. Ainda companheiros de jornada que têm mais cuidado com seus livros do que os amigos das tarefas. E assim por diante. É interessante. Reforma íntima sem martírio de Hermann Cideffaut. Temos também, quando foi lançado o livro dos espíritos, em 18 de abril de 1857, Kardec fez uma reunião no apartamento dele à noite e convidou todas as pessoas que ajudaram ele a compor o livro dos espíritos. E ele conheceu a Hermann Cideffaut. A Hermann Cideffaut era uma médium que ajudou Kardec a fazer a segunda parte do livro dos espíritos, porque ele fez até umas 500 perguntas do primeiro livro e depois foi para a segunda. E a Hermann Cideffaut foi uma das médias que ajudou Kardec a fazer a continuação do livro dos espíritos. E tinha uma mediunidade, era uma garota de acho que 17 anos, 16, 17 anos. E ela recebeu uma extensa e profunda mensagem de Luiz de França, que diz, para motivar os presentes e entre outras coisas, sabemos que nos cumpre vencer o principal inimigo da verdade, o materialismo, a luta, pois, cada um de nós em seu setor, combatamos todos sem hesitação o rancor oposicionista, batalhamos todos sem temor contra a rotina retardatária, todos sem arrefecimento à perseguição, mas na luta empreguemos somente as armas nobres dos cavaleiros da verdade, a humildade, a prudência, a tolerância, a persistência. Sim, essas as nossas armas. Na batalha da luz contra as trevas, outras não são permitidas que as do evangelho. E depois, quando a esposa de Kardec, que todo mundo foi embora, que a esposa de Kardec se recolheu, Kardec foi para a salinha dele, para o escritório dele, com a pasta de couro que ele tinha, e ele conversou com Zéfero, que foi aquele que ajudou a fazer, foi o mentor espiritual para codificar o livro dos Espíritos. Então, ele falou assim, mais de 100 exemplares de O Livro dos Espíritos já foram vendidos ou doados neste primeiro dia. Cada volume será um grão de vida nova lançado ao coração de um homem velho. Se algumas sementes caírem em corações maduros, haverá, por certo, gloriosas ressurreições. 1.200 sementes da verdade serão lançadas no terreno da opinião. Se uma só florir, nosso esforço não terá sido em vão. E ele continua, é uma prece na página 190, uma prece muito bonita, e esse livro chama O Livro dos Espíritos e Sua Tradição Histórica e Lendária, de Canuto Abreu. Esse livro, Canuto Abreu começou a fazer uma série de artigos em 1953 e deu uma continuidade até 1954. Esses artigos de leitura obrigatória para os estudiosos do Espiritismo foram reunidos e publicados em um livro com o mesmo título, O Livro dos Espíritos e Sua Tradição Histórica e Lendária, que foi publicado pelo doutor Paulo Toledo Machado, que, junto com a doutora Elza Amazoneto Machado, foram os fundadores do ICESP e do Único Museu Espírita do Mundo, agora Museu e Biblioteca da Febre. E temos também da Leão Deni, Recorda-te de que a vida é curta. Esforça-se, pois, por conquistar, enquanto podes, aquilo que vieste aqui realizar, que é o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu espírito partir desta terra mais puro do que quando nela entrou. Pensa que a terra é um campo de batalha onde a matéria e os sentidos acediam continuamente à alma. Corrige teus defeitos, modifica teu caráter, reforça tua vontade, eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades da terra e contemple o espetáculo luminoso do céu. Leão Deni era poético, ele falava, os livros dele são muito lindos, tem umas coisas muito lindas. Eu tenho uma historinha também. Ah, tem uma sugestão primeiro, que foi através desse livro que eu comecei a me repensar. Chama-lhe Lírios da Esperança de Hermance Defoe. Gente, vale a pena ler. É difícil. Eu li duas vezes para poder entender alguma coisa e vou ler mais vezes porque eu quero entender mais. Lírios da Esperança. No Japão, existe uma técnica de colar pratos quebrados com esmalte dourado. Assim, o objeto se torna único e começa uma nova vida. Os defeitos são parte inseparável da história do objeto e eles precisam ser aceitos e não escondidos. Nossos defeitos são os que nos convertem no que realmente somos. Não existe pessoas perfeitas. Todos têm sua própria história, única e maravilhosa, apesar dos defeitos. Então, estamos aqui ainda na infância espiritual. A Terra é um planeta escola. A vida é um aprendizado. Estamos aqui para aprender e evoluir. Procuremos viver com simplicidade, amemos mais, lembrando de cultivar a confiança e a esperança no Pai Maior sempre. Acabou. Acabou. Obrigada. Queridos irmãos e irmãs, vamos agora agradecer por muito que recebemos, elevando nosso pensamento até Deus, nosso Pai, mentalizando a imagem meiga de Jesus na nossa tela mental, dizemos assim, Senhor Jesus, Mestre amado, agradecemos a oportunidade bendita de estarmos reunidos em seu santo nome para aprender o seu Evangelho vivo em nossos corações. conduz-nos na estrada do bem, da reforma íntima, da renovação de atitudes, inspirando nossas decisões. querida Maria Santíssima, Mãe das Mães, abençoa-nos em todos os nossos campos da vida, que possamos ter mais amor e ser instrumentos da sua paz e da sua imensa luz. E assim, com muita gratidão, agradecemos todos a espiritualidade e amiga que nos acompanhou aqui desde a nossa chegada e que possa nos inspirar até o nosso retorno para as nossas casas e todos os dias dessa semana. Que assim seja. Graças a Deus. Amém.